Nesta aula vamos falar sobre mapeamento de texturas. As propriedades das superfícies de objetos reais variam sobre as superfícies, como por exemplo, vemos aqui para a cor e especularidade. Em nosso modelo de iluminação de Fong, todos os parâmetros que definem propriedades da superfície podem variar para cada ponto. Aqui temos um objeto cuja cor de cada ponto de sua superfície foi computada através do modelo de Fong. Podemos gerar um efeito visual diferente, por exemplo, variando o valor da refletância difusa sobre a superfície, como vemos à direita. Neste exemplo, o valor dessa refletância está sendo calculado como uma função da posição de cada ponto da superfície. Podemos também, por exemplo, visualizar a normal de cada ponto de uma superfície, simplesmente setando o valor RGB da refletância difusa de cada ponto, conforme os coeficientes dos vetores normais associados. De maneira similar, podemos alterar outros parâmetros como a refletância especular, como pode ser visto no exemplo à direita. Note como o brilho da superfície está variando de acordo com cada ponto. Genericamente, queremos construir funções que definem as propriedades de cada ponto da superfície de um objeto. Por exemplo, gostaríamos de definir uma função F, que representa a refletância difusa de cada ponto P da superfície. Isto é, a função F recebe como parâmetro um certo ponto da superfície e retorna uma tripla RGB representando sua refletância difusa. Esse processo é facilitado através de parametrizações. As superfícies com que comumente trabalhamos são inerentemente bidimensionais. Intuitivamente, isso significa que uma formiga caminhando sobre a superfície só consegue andar em duas direções. Podemos, então, parametrizar cada ponto da superfície através de dois números, comumente representados pelas variáveis U e V. Os valores de U e V para cada ponto são chamados de suas coordenadas de textura. Mais precisamente, as coordenadas de textura U e V variam para cada ponto P da superfície, e estas coordenadas são dadas por uma função de parametrização que chamaremos de Φ. Nossa ideia principal é, então, utilizar as coordenadas U e V de cada ponto da superfície para indexar uma imagem, de onde obteremos os parâmetros da superfície. A combinação de um objeto com uma imagem de textura, por exemplo, utilizada para determinar a cor dos pontos de sua superfície, nos permite gerar renderings de objetos com mais detalhes visuais. Nossos objetos tridimensionais são definidos em seu sistema de coordenadas local, isto é, em Object Space. Cada ponto da superfície de um objeto é mapeado para um ponto na imagem de textura através de nossa função de mapeamento de texturas Φ, a qual define duas coordenadas U e V no chamado espaço de texturas, ou Texture Space. Este mesmo ponto do objeto é mapeado para um pixel na imagem final, em coordenadas de tela, de acordo com as operações de modelagem, visualização e projeção que vimos em aulas passadas. Iremos, então, utilizar a cor do pixel localizado na posição UV da imagem de textura dentro de nossas equações de iluminação, para definir a cor final de um dos pixels da nossa imagem. Note que, neste exemplo, estamos utilizando a imagem de textura para definir a cor, isto é, a refletância difusa de cada ponto da superfície. De maneira similar, podemos utilizar texturas para definir qualquer outra propriedade da superfície, como, por exemplo, sua especularidade. Temos, então, cada ponto de uma superfície definido por suas coordenadas no sistema local do objeto. Através da nossa função de parametrização Φ, cada ponto tem associado suas coordenadas de textura U e V. Estas coordenadas são comumente definidas em um espaço normalizado, entre 0 e 1. Por exemplo, no espaço da imagem de textura que vemos aqui, o ponto destacado possui coordenadas U igual a 0.5 e V igual a aproximadamente 0.1. Através de uma operação de escalamento, as coordenadas U e V são convertidas para coordenadas inteiras de pixels. Estes valores inteiros são utilizados para indexar o array em memória onde está armazenada a imagem de textura. No exemplo simples que temos aqui, onde não está ocorrendo nenhum tipo de filtragem ou interpolação de textura, os valores de I e J são definidos através dessas fórmulas de arredondamento, a partir de U e V. Note que dessa maneira, com valores de U e V normalizados no intervalo de 0 a 1, podemos alterar a resolução da imagem de textura sem que seja necessário alterarmos a parametrização Φ, isto é, sem alterarmos os valores de U e V. Por fim, realizamos a leitura da imagem de textura, obtendo assim um parâmetro da superfície no ponto P. O principal problema do mapeamento de texturas está em como que definimos os valores de U e V para todo ponto de uma superfície. Em outras palavras, como que obtemos a parametrização Φ. Esse processo é genericamente conhecido como U e V mapping. E nesta aula veremos algumas soluções simples através de superfícies paramétricas para realizar U e V mapping. Existem soluções mais complexas, como o processo conhecido por U e V un wrapping. U e V un wrapping é um processo muito utilizado para U e V mapping, onde a ideia é desembrulharmos uma superfície, cortando e esticando a mesma até que esta esteja contida em um plano. Temos aqui à direita uma animação deste processo. Algoritmos de U e V un wrapping, como descrito no artigo listado aqui, geram o que chamamos de um texture atlas, que representa um empacotamento de todas as partes recortadas de um certo modelo 3D em uma imagem 2D. Os algoritmos de U e V un wrapping tentam garantir algumas propriedades importantes do mapeamento. Conformidade significa que duas retas que se cruzam perpendicularmente no espaço U e V de texturas devem também se cruzar de maneira perpendicular sobre a sua superfície. Também, áreas em cima da superfície devem ter suas medidas preservadas da melhor maneira possível no espaço U e V, evitando distorções. Antes de vermos algumas maneiras de determinarmos as coordenadas UV de cada ponto de uma superfície, temos que nos perguntar como que esta informação será armazenada e utilizada. Isso será feito novamente através de atributos numéricos associados aos vértices de nossas malhas de triângulos. Cada vértice irá conter atributos U e V, chamados de coordenadas de textura, além dos atributos que já vimos como posição, normal, etc. Aqui temos um exemplo de uma malha contendo quatro vértices com coordenadas de textura associadas, representada no formato OBJ à esquerda. À direita, temos uma representação dessa malha. Temos também uma imagem de textura, associada ao espaço de texturas UV. Note que este espaço está normalizado com coordenadas dentro do intervalo de 0 a 1, onde 00 representa o canto inferior esquerdo da imagem e 11 representa o canto superior direito. Na nossa lista de faces, o primeiro vértice está associado à primeira coordenada de textura, significando que este vértice irá obter sua cor a partir do pixel no canto inferior esquerdo da nossa imagem de textura. De maneira similar, o segundo vértice do primeiro triângulo está associado à segunda coordenada de textura. E o terceiro vértice do primeiro triângulo, que é o quarto vértice da nossa lista, está associado também à quarta coordenada de textura da lista. O único vértice restante está associado ao canto superior esquerdo da nossa textura. Se temos um ponto qualquer no meio de um de nossos triângulos, sua coordenada de textura será dada através da interpolação dos atributos dos vértices, como vimos em nossa aula de rasterização de triângulos. Neste exemplo, este ponto terá coordenadas de textura UV aproximadamente iguais a 0.5 e 0.25. Se utilizarmos essas coordenadas de todos os pontos para definir as cores dos pixels gerados a partir da imagem de textura, obteremos um resultado similar ao que está sendo mostrado aqui. Podemos nos perguntar o que aconteceria caso tivéssemos dois vértices sendo mapeados para o mesmo pixel da nossa imagem de textura, como está sendo mostrado aqui. Neste exemplo, teremos pontos diferentes da superfície sendo mapeados para as mesmas posições na textura, gerando um espelhamento da textura em torno da diagonal de nosso quadrilátero. Note que, neste caso, a função de mapeamento Φ não é injetiva, pois mapeia dois pontos diferentes da nossa superfície em um mesmo ponto no espaço de texturas. Como vimos, o rasterizador irá interpolar as coordenadas de textura de cada vértice para cada pixel gerado. E cada pixel gerado poderá ler a imagem de textura para obter algum atributo da superfície. Vemos aqui um exemplo de um vertex shader e de um fragment shader que utilizam coordenadas de textura. A variável texCord armazena as coordenadas u e v, e a mesma é passada como parâmetro para a função que realiza a leitura da imagem de textura. Podemos nos perguntar o que acontece caso as coordenadas de textura de um certo ponto estejam fora do intervalo de 0 a 1. Considere este quadrilátero, cujo vértice inferior esquerdo tem coordenadas u e v iguais a –1 e –1.3, respectivamente. E o vértice superior direito tem coordenadas u e v iguais a 1 e 1.5. O espaço válido de 0 a 1 estaria localizado na região que mostramos aqui. Com o modo de texture wrapping, conhecido como repeat, a imagem de textura será repetida infinitamente para todos os pontos com coordenadas de textura fora do intervalo de 0 a 1. A implementação deste mapeamento simplesmente ignora a parte inteira de cada coordenada u e v. Assim, a coordenada de textura com u igual a 1 e v igual a 1.5 será convertida na coordenada com u igual a 1 e v igual a 0.5. E a coordenada –1 e –1.3 será convertida na coordenada 0 e 0.7. Com o modo de texture wrapping conhecido como mirrored repeat, a imagem de textura será repetida infinitamente para todos os pontos com coordenadas de textura fora do intervalo de 0 a 1. E além disso, será espelhada quando a parte inteira da coordenada de textura for ímpar. Logo, a implementação deste processo é levemente mais complicada do que o processo anterior. No modo de texture wrapping conhecido como clamp to edge, a cor dos pixels com coordenadas de textura fora do intervalo de 0 a 1 será setada como a cor do ponto mais próximo da imagem que possui coordenadas de textura entre 0 e 1. Esse processo é implementado simplesmente realizando um clamping das coordenadas u e v para dentro do intervalo de 0 a 1. Por fim, no modo conhecido como clamp to border, todos os pixels com coordenadas de textura fora do intervalo de 0 a 1 terão suas cores definidas através de uma cor constante definida pelo usuário. Voltamos agora para o problema principal de mapeamento de texturas. Isso é, como que obtemos coordenadas u e v para todo o ponto p de uma superfície. Como já vimos, isso pode ser feito por algoritmos de UV unwrapping. Entretanto, agora veremos algoritmos mais simples, mas que são muito utilizados. A ideia do mapeamento de texturas por projeção planar é que podemos utilizar duas das três coordenadas de um ponto para definirmos suas coordenadas de textura u e v. Neste primeiro exemplo, estamos copiando as coordenadas x e y locais de um certo ponto para, respectivamente, suas coordenadas de textura u e v. Isso representa uma projeção da textura no objeto ao longo do eixo z. Se considerarmos essa imagem de textura, esse seria o resultado obtido se definirmos a cor de cada ponto diretamente a partir da imagem de textura. Normalmente, entretanto, as cores lidas de uma textura são utilizadas dentro de um modelo de iluminação, como vemos aqui para o modelo de Lambert. Neste exemplo, a cor lida da imagem de textura foi utilizada para definir a refletância difusa da superfície dentro da equação de iluminação. Podemos alternativamente definir as coordenadas de textura u e v a partir das coordenadas de posição x e z. Isso representa uma projeção planar da textura ao longo do eixo y. Por fim, podemos definir as coordenadas u e v a partir das coordenadas de posição y e z, representando uma projeção planar ao longo do eixo x. Enquanto que uma projeção planar tem fácil implementação e gera bons resultados para faces perpendiculares à direção de projeção, a mesma gera distorções na textura projetada para faces não perpendiculares, como podemos ver aqui na parte de cima de nosso objeto. Também, no caso de objetos sólidos, esse mapeamento não é injetivo, isso é, a textura acaba sendo repetida em diferentes pontos do objeto. Como podemos ver aqui, o mapa da América Latina, por exemplo, aparece nos dois lados do coelho. Poderíamos resolver esse problema realizando a projeção de duas texturas distintas, uma para cada lado do nosso objeto. Melhor ainda, poderíamos projetar seis texturas diferentes, considerando dois sentidos para cada dimensão de nosso espaço tridimensional. Essa técnica é conhecida como Cube Projection Mapping e possui resultados melhores quando comparado a uma única projeção planar, nos quesitos de distorções e repetição de textura. Na imagem à direita, vemos vários objetos diferentes com as mesmas texturas aplicadas de acordo com uma projeção de cube. Superfícies paramétricas, como uma esfera, podem ter coordenadas de textura definidas através de sua parametrização. Cada ponto da superfície de uma esfera está associado a uma tripla de três valores, dois ângulos θ e φ, e o raio da esfera representado pela letra ρ. Note que esse raio é constante e igual para todos os pontos da esfera. Podemos definir a geometria de uma esfera da seguinte maneira. Para cada valor possível dos ângulos θ e φ, definimos as coordenadas cartesianas x, y e z de um ponto, através de uma conversão de coordenadas esféricas para coordenadas cartesianas. Quais seriam as coordenadas de textura para esse ponto? Podemos utilizar os dois ângulos θ e φ, que são únicos para cada ponto da superfície, para definirmos coordenadas de textura u e v também únicas para cada ponto. Isto é, sem repetição de coordenadas u e v entre pontos distintos. A equação que vemos aqui é utilizada para transformarmos o ângulo θ, que varia no intervalo de –π a π, em um valor de coordenada u, que está no intervalo de 0 a 1. Uma transformação similar é feita no valor do ângulo φ, para transformá-lo na coordenada v, que também está no intervalo de 0 a 1. Por fim, note que o ponto destacado aqui em laranja está associado com infinitos valores do ângulo θ. Isso está relacionado com as distorções que existem nesse mapeamento, próximas aos polos da esfera, como veremos a seguir. Aqui, vemos uma textura do mapa mundi aplicada em nossa esfera através das coordenadas de textura que acabamos de ver. Vamos agora realizar uma interpolação dos pontos dessa esfera até ser os respectivos pontos no espaço UV de texturas. Preste atenção no ponto em laranja situado no polo norte da nossa esfera. Veja como esse ponto está associado com uma linha no espaço UV. Como dito anteriormente, isso está relacionado com as distorções existentes nesse mapeamento para pontos próximos aos polos norte e sul da esfera. Note, por exemplo, a diferença da área da Groenlândia no espaço UV mostrado, comparado com seu tamanho em cima da superfície da nossa esfera. Como vimos, definir as coordenadas de textura para os pontos de uma esfera é uma operação relativamente simples. Da mesma maneira como realizamos com um pulgo, podemos utilizar esse conhecimento para realizar mapeamento de texturas em objetos quaisquer, através da projeção dos pontos do objeto em uma esfera ao seu redor. Na imagem à direita, vemos vários objetos diferentes com a mesma textura aplicada de acordo com uma projeção esférica. Esse processo é implementado da seguinte maneira. Considere um certo ponto P em cima da superfície de um certo objeto, para o qual queremos definir suas coordenadas de textura U e V através de mapeamento na esfera. Para isso, iremos projetar o ponto P na superfície da esfera, definindo assim o ponto P'. Essa projeção considera a esfera como estando centrada no ponto C, normalmente tomado como o centro do nosso objeto. Considerando uma esfera de raio ρ, o ponto P' é dado pela expressão que vemos aqui. O vetor de deslocamento em amarelo, que define o ponto P' a partir do ponto C, é dado pela subtração de P' e C. Esse vetor possui coordenadas cartesianas que chamaremos de Px, Py e Pz, as quais podem ser computadas através das equações à esquerda. Queremos agora utilizar esses valores para definirmos as coordenadas de textura U e V do nosso ponto P', que está sobre a superfície da esfera. Para isso, vamos escrever as coordenadas cartesianas no formato de coordenadas esféricas, e então invertemos essas equações para obtermos os ângulos esféricos θ e φ, a partir de Px, Py e Pz. Com estes ângulos, podemos utilizar a mesma transformação que vimos antes, para obtermos as coordenadas de textura U e V para o ponto P', e portanto para o ponto P, em cima da superfície de nosso objeto. Note que nesse processo, a escolha do raio O da esfera é arbitrária, visto que qualquer valor de ρ irá gerar exatamente os mesmos ângulos θ e φ, e portanto as mesmas coordenadas U e V para nosso ponto. Um cilindro também é uma superfície paramétrica, e portanto podemos facilmente definir coordenadas de textura para sua superfície. Os parâmetros associados a cada ponto de um cilindro são um ângulo θ, uma altura H e um raio ρ, que é constante e portanto igual para todos os pontos. Podemos definir a geometria de um cilindro da seguinte maneira. Para cada valor possível do ângulo θ e da altura H, definimos as coordenadas cartesianas x, y e z de um ponto, através de uma conversão de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas. Quais seriam as coordenadas de textura para este ponto? Podemos utilizar o ângulo θ e a altura H, que são únicos para cada ponto da superfície, para definirmos coordenadas de textura U e V também únicas para cada ponto, isto é, sem repetição de coordenadas U, V entre pontos distintos. Como no caso da esfera, as equações que vemos aqui são utilizadas para transformarmos os parâmetros θ e H, que variam respectivamente no intervalo de 0 a 2π e de H1, H2, em valores de coordenadas U e V, que estão no intervalo de 0 a 1. Da mesma maneira como realizamos com um cubo e uma esfera, podemos realizar mapeamento de texturas em objetos quaisquer, através da projeção dos pontos do objeto em um cilindro ao seu redor. Na imagem à direita, vemos vários objetos diferentes, com a mesma textura aplicada de acordo com uma projeção cilíndrica. Esse processo é implementado da seguinte maneira. Considerem um certo ponto P em cima da superfície do objeto, para o qual queremos definir suas coordenadas de textura U e V. Para isso, iremos projetar o ponto P na superfície do cilindro, definindo assim o ponto P'. Essa projeção ocorre a partir do eixo central do cilindro. Como o ponto P' está em cima do cilindro, podemos computar suas coordenadas de textura U e V, como acabamos de ver. Essas coordenadas serão utilizadas para o ponto P, em cima da superfície do objeto. O processo é o mesmo para qualquer ponto de nosso objeto, como vemos aqui para um segundo ponto Q. Em geral, para qualquer superfície paramétrica dada por uma função que recebe dois parâmetros e retorna um ponto da superfície, a função de parametrização para texturas será simplesmente a inversa da função que gera os pontos da superfície. Essa interpretação é válida para a esfera e o cilindro que vimos há pouco, mas também para superfícies mais complexas, como o de Bézier. Esta é a equação que vimos em uma aula passada para definir uma superfície Bézier, onde os Q são os pontos de controle, e os parâmetros T e S estão no intervalo de 0 a 1. Como antes, para construirmos os pontos dessa superfície, podemos amostrar vários valores possíveis dos parâmetros T e S. Para cada par de parâmetros, utilizamos a função F para definir um dos pontos da superfície. Para esse ponto, suas coordenadas de textura U e V são dadas pela função inversa, que por definição retorna os próprios parâmetros T e S que definem esse ponto. Portanto, em superfícies paramétricas, as coordenadas de textura são definidas naturalmente a partir dos parâmetros que geram a superfície. Aqui temos um exemplo de uma superfície de Bézier cúbica com um mapeamento de texturas. Bézier Bézier Bahia E Bézier Obrigado.